Hoje eu vim contar como tudo começou, como um jovem garoto indígena se transformou no mais malvado e sanguinário homem do oeste. Tudo começa por uma briga de terras. O exército estava avançando com suas tropas em direção ao rio, onde mora a tribo dos Araparros. Capitão, precisamos apressar o passo para chegar antes do anoitecer a tribo dos Araparros. Major, o senhor acha que os índios não vão resistir? Eles que se atrevam, pois iremos acabar com a raça deles. Vamos acelerar com a tropa, Capitão. Enquanto isso, a tribo estava em festa. O jovem lobo sem rabo, que é o filho do urso negro, estava passando para a idade adulta. Meu filho, hoje você se torna um guerreiro Araparros. Que a mãe terra lhe dê sabedoria e força. Nossa senhora. Que a mãe terra lhe dê sabedoria, que é o filho do urso. Mãe terra lhe dê sabedoria e força. Quando você quer que o filho do urso, o filho do urso, o filho do urso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL